Uh 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 Eu tô digo de este Pa vou saber me que E achando meu levo com black Hoje eu não tenho lego brate Ela fogue meu A directza para o céu A direct fugir Pegando clique To no exterior Compa no gris Posando grip Agotei como melhor Eu tô usando dia Sonho que saiba pior Na minha mer tem dor Eu tô fazendo esse corpo Tudo que eu faço é dor Eu tô fazendo esse colo, ué Tudo que nessa eu não podo, ué Chego com dinheiro, ela pode puxar Tem tanta roupa que eu posso matar Vendendo o meu roubo pra puxar a cá Mano me importo, eu posso te dar Bota um dinheiro pra dar e gastar Nesse no mundo, o vídeo é o master Nesse no mundo, o vídeo é o master Star, star, ué Olha esse negócio, master, ué Olha esse negócio, master, ué Olha esse negócio, master, ué Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Olha esse negócio, master, ué Nega virou o master, ué Nesse no mundo, o master, ué Eu sou o master, ué Eu tô contando mais recs, ué Mano, eu também não fui regra, ué Pensei que iria antiflexo, ué Queriam ser como a gente, ué Olha o meu podio com rap Eu faço rimas, eu faço cheques, ué Eu tô focado no dinheiro, ué Eu tô focado na grana, ué Faço o dinheiro que eu quero, ué Faço o dinheiro tipo nada, ué Comendo um giro speed, ué Chega o mundo de patriche, ué Todo mundo me olhando, ué Balenciaga no sapato, ué Fora isso é aquilo que eu falo, ué Fora isso é aquilo que eu falo, uou Uou, 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 ué Se não me gosta essa fé não te amo Todos os meus manos são bravos, ué Pante social, ué Mano, eu tenho clout, ué Faço o que eu quero, guiri, ué Isso é bem normal, ué Na camisa animal, ué Meu time sempre a pau, ué Nega de arme, vrum, ué Nega de arme, vamo, ué Get it, chu, ué Nega de arme, papapá Nega de arme, papapá Vrum, ué Ya, ya Uou, uou Chega o vídeo, másta Pi, pi, pi Chega o vídeo, másta Ué Todo esse mundo, másta Ué Olha pra mim, másta Ué Tchau, 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 tchau